Ao visitar o estado, Michel Temer reconheceu que obras tocadas pelo governo federal no Espírito Santo se arrastam e prometeu empenho. Aqui acho que vocês têm duas questões importantes. Uma delas é o próprio aeroporto, que nós estamos tratando há muito tempo. Vocês sabem que em um dado momento houve um problema com o Tribunal de Contas, mas agora estamos todos fazendo um esforço para que até o mês que vem o Tribunal de Contas possa decidir essa matéria e decidida essa matéria, imediatamente se retomam as obras indispensáveis aqui para o aeroporto. O nosso ministro Moreira Franco tem trabalhado muito nisso, ao lado do nosso deputado, senadores, todos, governador. Então esta é uma matéria. E a 262, aquela que não houve licitante, mas de qualquer maneira está incluído no PAC-2. Portanto há uma previsão de obra, esta obra será realizada, que é a duplicação. Mas são duas notícias que, enfim, acho que já foram divulgadas, mas que eu posso reiterá-las neste momento. O vice-presidente da República e liderança nacional do PMDB também falou sobre a movimentação do partido aqui. Temer é um dos articuladores da candidatura própria ao governo do Estado nas eleições de 2014. O partido tenta reproduzir nos estados a aliança nacional entre PMDB e PT. Isso depende muito do diretório local. Nós damos muita autonomia para os nossos diretórios locais. E o diretório local aqui vai decidir o que deve fazer. Há uma orientação nacional, mas evidentemente nós sempre estamos cumprindo as decisões dos diretórios locais. E o diretório local aqui tem figuras da melhor expressão. Eles saberão no tempo próprio dizer o que é que se deve fazer. E sei que a relação com o governador também é a melhor possível. Eu acho que aqui há grandes nomes. Você pega o Ricardo Ferraço, você pega o Paulo Artunga, você pega a Rose, pega o Lelo Coimbra. Tem os companheiros todos aqui, são nomes da melhor suposição. Então, enfim, nós temos quadros. E apesar da postura crítica do senador Ricardo Ferraço ao governo da presidente Dilma Rousseff, o que desagrada a alguns petistas capixabas, Temer garantiu que não há restrições ao nome de Ferraço. O PMDB local já trabalha a pré-candidatura de Ferraço ao Palácio Anchieta. Ele colabora muito conosco, às vezes a crítica até é muito bem-vinda. A crítica serve muitas vezes para, digamos assim, ajustar caminhos. Então, o Ricardo Ferraço é uma figura que enobrece o PMDB no Senado Federal. Não há nenhuma restrição em relação a ele.